É chegada a hora C, hora Castor. É tempo de descobrir se os nossos investigadores acertaram ou não na identidade do grande vencedor da máscara. Vamos a isto, é o último Tira Tira da 4ª edição. Muita força para este Castor, muita força neste Tira Tira. Quem quer que sejas, até já, pequenito. Quem se esconde por atrás destas dentolas? Quem mexe este rabo frigideira frenético? Quem é que andou a brincar connosco, programa atrás do programa? Bom jogo de cintura, bom jogo de banca. Cheio de energia, muito bem, parabéns Castor. Estou completamente à toa com o Castor, completamente à toa. Eu gostava de ter a certeza que é uma mulher que está debaixo dessa máscara, mas ainda não tenho. Mas Castor, pá, pode ser toda a gente e pode não ser ninguém. Isto nós sabemos, é mulher, é atriz e não é a Rosa Rosa. Não tem papas na língua e era menino para dizer a enanas e eu continuo a achar que pode ser o Miguel Costa. Sofia Ribeiro. Carolina Torres. É Manuela Couto. Ana Marques. É a Jéssica Silva. Eu aposto no Fernando Pimenta. E a Jéssica Silva. E a Lopes. E o Cristor. Cristor. Esteve aqui. Esteve aqui. Não acredito. Vocês não acreditam de certeza. Ninguém acredita. É a Fátima Lopes. Tão perto e tão longe. Ao mesmo tempo, Fátima. Espectacular. Espectacular. Incrível. Todos muito longe, muito longe, Fátima. Boa noite. Boa noite. Só sou para ti, Fátima. É para nós. Para mim, é espetacular. Boa noite. Boa noite. Boa noite, embaçadora de Alentejo. Boa noite. Isto é tão fantástico como de estranho. ter-te aqui ao meu lado, programa atrás de programa e não fazer ideia que era Júlio. Mas a alegria que isso a mim me dava perceber que estava toda a gente tão longe de mim.